Você sabia que só uma folha dessa planta pode transformar a tua vida e a tua saúde? O meu nome é Victor do canal Horta na Varanda e hoje eu quero te apresentar uma das melhores plantas medicinais que tem o alto índice de cura através de plantas medicinais para você. Pega uma caneta e um caderno e anota tudo o que você pode anotar e extrair de Tim Portitim sobre a cura dessa planta através das suas folhinhas. Estamos falando da incrível planta chamada folha da graviola. Você sabia que a folha da graviola tem um alto índice e teor de cura de doenças? E é essas que eu vou te contar. O chá da folha da graviola contém micros e macronutrientes, vitaminas e sais minerais como potássio, cálcio, fósforo, zinco. Além de tudo ele tem anti-inflamatório, analgésico, antirreumático e principalmente descongestionante e anticancerígeno. É uma gama enorme de micros e macronutrientes, princípios ativos que vão te ajudar nesse problema de doença. O chá da folha da graviola combate infecções, dores. Para você que sofre com colesterol alto, o chá também consegue dar uma diminuída, principalmente para você que está sofrendo com esse colesterol e já está tomando muito remédio. Essa planta através do chá medicinal consegue te ajudar muito bem. Obrigado. Sem contar também que a folha da graviola combate a diabetes em excesso. Para você que está com açúcar em excesso no sangue, diabetes muito alta, tipo 1, tipo 2, não consegue dar uma diminuída rápida. O chá da folha da graviola consegue te auxiliar da melhor forma que existe sem te cobrar nada. Vou já te passar um modo certinho de como você vai fazer para combater essa diabetes. A folha ainda ajuda com artrite, artrose, trombose. E para você que tem problema de reumatismo, a planta consegue te auxiliar também muito bem. Obrigado. Para você que está com problema de fígado, intoxicação, problema de gordura no fígado, o chá da folha da graviola consegue dar uma diminuída e te auxiliando, trazendo aí novamente teu bem-estar da melhor forma que existe sem te cobrar nada. Para puxar com chave de ouro, ela ainda combate inchaço, anemia e ansiedade. O chá dessa planta é um dos chás mais incríveis e que tem uns princípios ativos que podem te auxiliar. Com problema de saúde, levantando teu ânimo, tua saúde e principalmente teu bem-estar, é essa aqui, a folha da graviola. E vê como é que eu vou fazer o chá da graviola para ter sucesso e resultado com esse problema de saúde que eu tenho. É o seguinte, a gente vai pegar as folhinhas de graviola bem limpinhas, essas aqui que estão mais verdes, essas que estão meio feinhas, com alguma praga, você não pega. Pega as mais verdes, mais sadias. Pega mais ou menos em torno de 10 folhinhas. Pica bem picadinho essas 10 folhinhas. Depois de picado, o que você faz? Coloca uma xícara de água para ferver. Uma totalidade de 250 ml lá para ferver. Pega uma colher de sopa bem rasa de folhinha, coloca lá dentro. Depois que ferver, apaga e deixa em forma de infusão. Então, de 2 a 3 minutinhos e toma. De 2 a 3 vezes por dia, para você conseguir ter todos esses benefícios que o chá da folha da graviola tem para te auxiliar e te ajudar da melhor forma que existe. Lembrando, contraindicação sobre a folha da graviola. Lembrando que toda planta medicinal tem a contraindicação principalmente para mulheres gestantes e mulheres que estão amamentando. Antes de tudo, consulte o médico para ver se você pode estar tomando o chá da folha da graviola. Victor Horta Navarona está aqui para te ajudar primeiramente. Para você que chegou até aqui no finalzinho e não compartilhou este vídeo, compartilha com o máximo de pessoas para a gente levar essa informação a outras pessoas que estão com problema de saúde, às vezes não tem dinheiro, é no interior, que mora e não sabe que o chá da folha da graviola está lá também para te auxiliar da melhor forma que existe. Esmaga no like, faça parte do nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo. E me conta de qual cidade ou região você assiste os nossos vídeos. E até a próxima. E um grande abraço.